A pandemia de gripe suína registra a cada dia novos infectados. Os casos de óbito assustam a população. No Brasil, até agora, já foram confirmadas 11 mortes. Em Mogi das Cruzes, há 22 notificações da gripe. Desses, 7 casos deram negativo, 6 esperam o resultado do exame, 6 foram descartados e 3 deram positivo. Confirmado o terceiro caso de gripe suína em Mogi das Cruzes. Trata-se de uma mulher de 29 anos. Ela adquiriu o vírus em São Paulo, ao entrar em contato com uma pessoa infectada que esteve em Buenos Aires. A notícia desse último caso veio através do médico particular que prestou assistência para esta paciente. Já saiu do período de transmissibilidade e já está bem. O casal mojiano que esteve no Chile e foi infectado também passa bem de saúde. Uma semana, a pessoa já está bem. Ela pode até, depois disso, pegar alguma outra coisa. Uma outra gripe, um resfriado, uma rinite, por causa do frio. Mas a influência, não. A influência, depois de uma semana, se ela não tiver nenhuma complicação, que já aparece logo no começo, não tem mais nenhum problema. As recomendações do Ministério da Saúde para os municípios continuam as mesmas. A recomendação, na verdade, são as mesmas. Continuar fazendo esse monitoramento das pessoas, dos casos suspeitos, continuar notificando. Só os casos mais graves e considerados os grupos de risco que eles estão pedindo para encaminhar para os hospitais da referência. Os outros, eles são atendidos no próprio município. E uma vez suspeito, eles ficam em casa, fazendo isolamento domiciliar até terminar o período de transmissão. Durante a coletiva, a doutora Tereza ressaltou que não há motivo para pânico. É considerado suspeito quem viajou para a área de risco, teve contato com alguém com suspeita de infecção da doença ou confirmado de gripe A, e que esteja com os seguintes sintomas. Dores no corpo, falta de apetite, espirros e tosse, coriza, olhos avermelhados e febre alta. Em alguns casos, diarreia e vômito. A orientação dos médicos é clara. Essas pessoas devem procurar com urgência a unidade básica de saúde mais próxima. Veja mais algumas dicas de como não contrair doenças em informativo do Ministério da Saúde. Influenza A-H1N1, formas de contágio. Transmissão direta. A transmissão direta ocorre através da aspiração de gotículas inseridas, principalmente por meio de espirro ou tosse. A fala também é um meio de transmissão direta do vírus. Como evitar? Ao inserir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço preferencialmente descartável. Evite locais com aglomeração de pessoas. Evite o contato direto com pessoas doentes. Transmissão indireta. O contato com superfícies e mãos contaminadas constitui uma fonte de transmissão indireta do vírus. Como evitar? Evite tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir, espirrar e cumprimentar pessoas gripadas com atento de mãos. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Obrigado. Obrigada. Beleza sala loans cumpr波ada. Obrigado. Bem-respira. E aí A CIDADE NO BRASIL